E no Insights e Soluções desta sexta-feira, conheceremos o potencial tecnológico da cidade de dois vizinhos. Daremos destaque à incubadora Sudotec e as iniciativas por parte da Secretaria Municipal de Tecnologia e também a Associação Comercial de Dois Vizinhos, com a implantação do ciclo, esse hub de inovação. Até sexta, conectados! Espero vocês! Legenda Adriana Zanotto